Você é a maior paixão que eu tenho em minha vida O amor bateu em minha panta e eu mandei entrar Como se fosse um passarinho perdido de espaço Abrindo o linho dos meus braços te mandei forçar Assim como Deus criou em minha primavera Deus mulher e homem, a terra e a terra Criou o meu peito só pra te amar Assim como Deus criou em minha primavera Deus mulher e homem, a terra e a terra Criou o meu peito só pra te amar Tenho os olhos só pra vê-la O meu mundo criou vida ao conhecê-la Nos meus braços quero tê-la Fiz um céu pra você ser minha estrela Você é o melhor domingo com sol de calor Quebrado a fim e estendiando o meu coração Seu corpo se estranha no meu como se fosse a vida Fazendo a luz mais colorida em escuridão E quem amar alguém é assim do leão do amado O tigre sem caso, o peixe fiscado A vida é pequena pra tanta paixão E quem amar alguém é assim do leão do amado O tigre sem caso, o peixe fiscado A vida é pequena pra tanta paixão Tenho os olhos só pra vê-la O meu mundo criou vida ao conhecê-la Nos meus braços quero tê-la Fiz um céu pra você ser minha estrela Obrigado, gente